Minha família sempre foi pobre, e eu sonhava em ser uma executiva de banco para ter certo status na sociedade, para que não vivêssemos apertados financeiramente. Quando me formei e fui atrás de um emprego, enviei muitos currículos, mas enfrentei muitas dificuldades e não achei o tipo de emprego que queria. Eu só encontrava empregos que pagavam pouco. Em 2019, aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso e comecei a cumprir um dever de rega na igreja. Pensei que se desse tudo de mim para Deus, Ele me abençoaria e me ajudaria a achar um emprego. Assim, continuei enviando meu currículo enquanto cumpria meu dever. E em junho de 2021, recebi uma ligação do representante de uma empresa me chamando para uma entrevista. Entrei na internet e pesquisei a organização e vi que era uma multinacional e que seu CEO vinha fazendo investimentos no mundo inteiro. Ele era dono de um banco para o qual eu desejava trabalhar, mas minhas entrevistas com eles não davam em nada. Nunca imaginei que essa empresa me escolheria para uma entrevista. Foi uma boa surpresa. Senti que era Deus me dando uma chance e que se eu pudesse trabalhar naquela multinacional, isso seria uma benção de Deus. Eu disse a mim mesma que dessa vez eu teria êxito e o salário de uma gerente, porque Deus me ajudaria. Eu estava bem animada por finalmente ter a chance de conseguir meu emprego dos sonhos, e isso me recompensaria pelo trabalho que tivera para conseguir meu mestrado. Comecei a imaginar como minha vida mudaria no futuro, que eu teria muito dinheiro, minha casa própria e poderia comprar o que eu quisesse, poderia viajar pelo mundo e cuidar da minha família, especialmente dos meus pais. Pensei que assim que começasse a trabalhar, tudo ficaria bem melhor. Na entrevista, vi que havia três candidatos e comecei a temer não ser escolhida. Mas eu disse a mim mesma, não, este emprego será meu. Sou uma filha de Deus e Ele me abençoará. Seja o que aconteça, Deus guardará este lugar para mim. Também senti alguma confiança em minhas habilidades. Na entrevista, respondi a todas as perguntas. E o entrevistador me disse que eles me diriam em até cinco dias se eu tinha conseguido. Eu estava confiante de que seria escolhida. Cinco dias depois, eu estava esperando pela ligação. Mas ninguém ligou naquele dia. Uma semana passou e eu ainda não tinha ouvido nada deles. Percebi que tinha falhado na entrevista. Fiquei desolada e comecei a me perguntar qual era o meu problema e por que eu tinha falhado. Eu tinha confiado em Deus e orado a Ele. Por que não tive êxito? Eu estava me sentindo muito negativa e fraca e comecei a culpar Deus. Eu era uma crente, havia mais de dois anos, e sempre cumpri meu dever. Nunca tinha me afastado de Deus, nem desistido do meu dever. Por que Ele não me dava graça e bênçãos? Fiquei mais deprimida e miserável, a ponto de não ir às reuniões nem ler as palavras de Deus por uma semana inteira. Quando os irmãos me procuraram, eu me irritei e não quis responder nem conversar com eles. Eu não queria fazer nada, nem mesmo sair de casa. Parei com o meu dever evangelístico e de compartilhar as palavras de Deus com os irmãos. Passava o dia todo no quarto, sem motivações e objetivos, até perdi o apetite. Em poucos dias, perdi peso. Como você conseguiu sair desse estado? Um dia ouvi um hino das palavras de Deus. O que Deus quer nas provações é o verdadeiro coração do homem. Vou lê-lo. Ok. Quando está dando provações às pessoas, que tipo de realidade Deus quer criar? Ele sempre pede que as pessoas deem a Ele o seu coração. Quando lhe dá uma provação, Deus vê se o seu coração está com Ele, com a carne ou com Satanás. Quando lhe dá uma provação, Ele vê se você está em oposição a Ele ou numa posição compatível com Ele. Quando você é imaturo e enfrenta provações, sua confiança é muito baixa. E você não consegue saber o que fazer para satisfazer as intenções de Deus, pois seu entendimento da verdade é limitado. Mas se você orar a Deus sinceramente e está disposto a dar seu coração a Ele, a fazer dEle seu soberano e a oferecer a Ele todas essas coisas que você acredita serem as mais preciosas, então você já terá dado seu coração a Deus. À medida que você ouvir mais pregações e entender mais da verdade, sua estatura também amadurecerá gradualmente. Nesse momento, o padrão que Deus exige de você não é o mesmo de quando você era imaturo. Ele exigirá um padrão mais elevado de você. Conforme as pessoas dão seu coração a Deus, este vai se aproximando dEle aos poucos. Conforme as pessoas se aproximam dEle genuinamente, seu coração o reverencia ainda mais. Deus quer esse tipo de coração. Amém! Então, entendi que quando Deus testa as pessoas, Ele observa o coração delas. Com o que elas se preocupam se elas estão se submetendo a Deus no ambiente que Ele estabeleceu? Em vez de lhe dar o meu coração, eu pensei em como usá-Lo para satisfazer meus desejos. Quando não consegui o emprego, a riqueza e os confortos materiais que desejava, eu enfraqueci. Não quis ir às reuniões nem cumprir o meu dever. Eu traí a Deus e estava perdendo meu testemunho de Deus naquela situação. Então, orei. Deus Todo-Poderoso, Tu revelaste que não sou devota nem fiel a Ti. Não tenho dado testemunho de Ti, nem me submetido a Ti. Deus, tem misericórdia de mim. Quero me arrepender. Amém! Depois de orar, me senti mais em paz e respondi às mensagens dos outros. Uma irmã perguntou sobre meu estado e eu lhe contei sobre tudo pelo que eu estava passando. Ela me enviou estas palavras de Deus. Ninguém passa a vida toda sem sofrer. Para alguns é em relação à família, para outros ao trabalho, para outros ao casamento, e para outros à doença física. Em suma, todos sofrem. Alguns dizem, por que as pessoas devem sofrer? Como seria bom viver a vida toda com paz e felicidade? Não podemos não sofrer? Não. Todos devem sofrer. O sofrimento faz com que todas as pessoas experimentem uma infinidade de sensações de vida física, sejam elas positivas, negativas, ativas ou passivas. Sofrer dá a você sentimentos diferentes, que para você são todos experiências de vida. Se conseguir buscar a verdade e entender a vontade de Deus a partir disso, então você se aproximará cada vez mais do padrão que Deus exige. Esse é um aspecto e é para tornar as pessoas mais experientes. Outro aspecto é a responsabilidade dada por Deus. Que responsabilidade? Você deve passar por esse sofrimento, suportar esse sofrimento. E se você conseguir, isso é testemunho e não é algo vergonhoso. Amém! As palavras de Deus me mostraram que todos enfrentam lutas na vida, sejam eles crentes ou não, e que sofrer faz parte da vida. Sofrimento não é algo que carece de valor. Ele pode enriquecer minha experiência e me aproximar de Deus. Posso vir para diante de Deus para buscar a verdade e Sua vontade. Sim. Fomos bem corrompidos por Satanás. Todos somos gananciosos, cobiçamos glória, status e um futuro bom, e não amamos a verdade. Se tivermos uma vida fácil e confortável, nós nos afastaremos mais de Deus e nos tornaremos mais depravados. Sim. Entendi que Deus permitiu que aquilo me acontecesse para que eu fosse para diante Dele em oração e buscasse a verdade, e assim ganhasse fé verdadeira em Deus e me aproximasse Dele. Após entender as intenções de Deus, eu não quis mais lutar contra aquilo, mas independentemente do que viesse em seguida, eu queria ter submissão absoluta e permanecer devota a Deus. Amém! Graças a Deus! Depois disso, li outra passagem. Vamos ver um vídeo dela. Ótimo! Se confirmar, recebi alguma bênção recentemente? Eu dei muito durante esse período. Corri, corri e sofri muito. Deus me deu alguma promessa em troca? Ele se lembrou das minhas boas ações? Qual será o meu fim? Posso receber as bênçãos de Deus? Toda pessoa constantemente faz tais cálculos em seu coração e elas fazem exigências a Deus que trazem em si suas motivações, ambições e uma mentalidade transacional. Isto quer dizer que, em seu coração, o homem está constantemente colocando Deus à prova, constantemente concebendo planos sobre Deus e constantemente argumentando a favor do seu próprio fim individual com Deus e tentando extrair uma declaração de Deus, vendo se Deus pode ou não dar a ele o que Ele quer. Ao mesmo tempo em que busca a Deus, o homem não trata Deus como Deus. O homem sempre tentou fazer acordos com Deus, fazendo exigências incessantes a Ele e até mesmo pressionando-o a cada passo, tentando tomar um quilômetro depois de receber um centímetro. Ao mesmo tempo em que tenta fazer acordos com Deus, o homem também discute com Ele. E há até mesmo pessoas que, quando as provações lhe sobrevêm ou se encontram em certas situações, frequentemente se tornam fracas, passivas e negligentes em sua obra e cheias de reclamações sobre Deus. Desde o tempo em que o homem começou a acreditar em Deus, ele tem considerado que Deus é uma cornucópia, um canivete suíço, e considera-se o maior credor de Deus, como se tentar receber bênçãos e promessas de Deus fosse seu direito intrínseco e obrigação, enquanto a responsabilidade de Deus fosse proteger e cuidar do homem e prover para Ele. Essa é a compreensão básica da crença em Deus de todos aqueles que acreditam em Deus, e tal é sua compreensão mais profunda do conceito de crença em Deus. Da natureza e essência do homem, a sua busca subjetiva, não há nada que se relacione ao temor de Deus. O objetivo do homem em acreditar em Deus não poderia ter nada a ver com a adoração a Deus. Ou seja, o homem nunca considerou nem entendeu que a crença em Deus requer temer e adorar a Deus. À luz de tais condições, a essência do homem é óbvia. Qual é essa essência? É que o coração do homem é malicioso, abriga traição e engano, não ama a equidade e a justiça, nem o que é positivo e é desprezível e ganancioso. O coração do homem não poderia estar mais fechado para Deus. Ele não o entregou absolutamente a Deus. Deus nunca viu o verdadeiro coração do homem, nem jamais foi adorado pelo homem. Não importa quão grande seja o preço que Deus paga, ou quanta obra Ele executa, ou quanto Ele provê ao homem, o homem permanece cego e totalmente indiferente a tudo isso. O homem nunca entregou seu coração a Deus. Ele só quer se importar com seu próprio coração, tomar suas próprias decisões, cujo significado implícito é que o homem não quer seguir o caminho de temer a Deus e se desviar do mal, nem de obedecer a soberania e arranjos de Deus, nem quer adorar a Deus como Deus. Tal é o estado do homem hoje. Amém! As palavras de Deus revelaram o meu estado verdadeiro e me deixaram envergonhada. Eu só tinha fé para receber bênçãos. E embora estivesse me despendendo por Deus, no fim, eu só fazia isso para ser recompensada por Deus. Eu servia a Ele com entusiasmo, investia tanto tempo e energia no dever, na esperança de receber Suas bênçãos e graça para que eu conseguisse um emprego com salário alto na área dos meus estudos. Então, minha vida seria feliz e nada me faltaria. E eu e minha família não sofreríamos mais. Esse era meu raciocínio e objetivo. Mas após mais de dois anos de fé, as bênçãos que eu vinha buscando não se concretizaram. Quando não conseguia o emprego que esperava, minha motivação para seguir e servir a Deus desapareceu. Os fatos me mostraram que eu tinha enganado Deus o tempo todo, tentando fazer acordos com Ele. Parecia que eu estava me esforçando por Deus, indo às reuniões e fazendo o dever. Mas, na verdade, eu tinha segundas intenções. Eu queria ganhar mais graça e bênçãos de Deus. O esclarecimento nas palavras de Deus me mostrou meu egoísmo, que eu só pensava em mim mesma e na minha família, exigindo coisas de Deus, fazendo exigências extravagantes a Ele. Eu não estava O tratando como Deus e nem adorando a Deus em minha fé. Eu estava exigindo o pagamento de Deus como se Ele me devesse, exigindo favores especiais dEle, usando para satisfazer meus desejos. Deus já nos deu a vida e tantas verdades incondicionalmente. Deus se tornou carne e sofreu tanto para salvar os humanos corrompidos por Satanás. Tudo para que possamos ganhar a verdade, nos livrar da corrupção e ser salvos por Deus. O amor de Deus por nós é enorme e Ele nos deu tanta graça. Sim. Mas eu estava cega para o amor de Deus e nunca me importei com Sua vontade. Eu só fazia exigências e não tinha consciência nem razão. As palavras de Deus sempre revelam nosso estado real. Se usamos nossos sacrifícios para exigir as bênçãos que queremos de Deus, tratando nosso dever como uma transação, esse tipo de fé e serviço é igual a trabalhar para um chefe. É sempre em troca de algo, não é sincero. Sim. Mais tarde, li outra passagem, na última passagem de A Obra de Deus e A Prática do Homem. Não importa como são provados, a fidelidade dos que têm Deus no coração é imutável. Os que não têm Deus no coração, se a obra de Deus não beneficia sua carne, mudam sua visão de Deus e até se afastam de Deus. Assim são os que não estarão firmes no fim, que buscam só as bênçãos de Deus e não desejam se despender por Deus e se dedicar a Ele. Essas pessoas torpes serão expulsas quando a obra de Deus chegar ao fim, e são indignas de qualquer compaixão. Os sem-humanidade são incapazes de amar verdadeiramente a Deus. Quando o ambiente é seguro ou quando há lucros, eles são totalmente obedientes a Deus. Mas quando o que desejam é ameaçado ou definitivamente recusado, eles imediatamente se revoltam. Em um instante, podem se transformar de pessoas sorridentes e de bom coração em assassinos repulsivos e ferozes, que subitamente tratam o benfeitor de ontem como inimigo mortal sem mais nem menos. Se não forem expulsos esses demônios que matariam sem piscar, eles não se tornarão um perigo oculto? Amém! As palavras de Deus nos dizem que só quem tem Deus no coração consegue dar testemunho nas suas provações, mas os que não têm só pensam em seus próprios interesses. Se tiverem algo a ganhar, eles se forçam a obedecer. Mas assim que não recebem o que querem, eles veem Deus como inimigo, culpam e traem a Deus. Esse é o tipo de pessoa que Deus odeia e eliminará. São como demônios. Ponderando sobre as palavras de Deus, eu percebi que eu não era esse tipo de pessoa. Minha fé era para receber bênçãos. Contanto que minha família estivesse saudável e eu tivesse um bom emprego, eu estava disposta a me esforçar. Mas quando essas coisas não aconteciam como eu queria, eu entrava em greve e me queixava de Deus. Eu não tinha devoção nem submissão a Deus. Vi que minha fé em Deus não era genuína, que eu estava enganando a Deus e fazendo acordos, e que Ele não reconheceria esse tipo de fé. Deus está formando um grupo de vencedores. Eles podem voltar seu coração para Deus e viver para satisfazê-Lo. Estão determinados a sofrer por Deus e são capazes de seguir firmes em adversidades como Jó de ser testemunhas. São aqueles que Deus aperfeiçoará no fim, e só eles merecerão Sua aprovação e bênçãos. Certo. Amém. Jó sofreu tanto durante Suas provações, mas ele nunca culpou Deus por Seu sofrimento. Na verdade, ele nunca vacilou em sua fé em Deus. E quando ele perdeu todos os Seus bens e filhos, ele ainda conseguiu louvar Seu nome e se submeter ao Seu governo. Foi testemunha retumbante de Deus. Sim. Amém. Quanto a mim, eu estava longe do que Deus exige. Um dia, li estas palavras de Deus, a última passagem em A Quem Você É Leal. Vou lê-la. Ok. Se eu colocasse algum dinheiro na frente de vocês neste momento e lhes desse a liberdade de escolher e não os condenasse por Sua escolha, a maioria de vocês escolheria o dinheiro e abandonaria a verdade. Os melhores desistiriam do dinheiro e escolheriam a verdade com relutância, enquanto os intermediários pegariam os dois, um em cada mão. O rosto verdadeiro de vocês não se tornaria evidente? Ao escolher entre a verdade e qualquer coisa a qual vocês são leais, todos fariam essa escolha. e Sua atitude permaneceria a mesma. Não é assim? Não existem muitos entre vocês que têm oscilado entre o certo e o errado? em brigas entre positivo e negativo, preto e branco. Vocês sabem das escolhas que fizeram entre família e Deus, filhos e Deus, paz e ruptura, riquezas e pobreza, status e normalidade, ser apoiado e ser descartado, etc. Entre uma família pacífica e uma família rompida, vocês escolheram a primeira e o fizeram sem hesitação. Entre riquezas e dever, vocês novamente escolheram as primeiras, faltando-lhes até mesmo a vontade de voltar para a costa. Entre luxo e pobreza, vocês escolheram o primeiro. Ao escolher entre seus filhos, cônjuges e eu, vocês escolheriam os primeiros. E entre noção e verdade, vocês escolheram a primeira. Confrontado com seus atos malignos, eu simplesmente perdi a fé em vocês. Fico espantado que seu coração seja tão resistente a ser amolecido. Aparentemente, anos de dedicação e esforço só me trouxeram seu abandono e desespero. Mas minhas esperanças para vocês crescem a cada dia, pois meu dia foi completamente revelado diante de todos. Mas vocês persistem em buscar coisas sombrias e malignas, recusando-se a soltá-las. Qual então será seu desfecho? Vocês já consideraram isso com cuidado? Se fossem solicitados a escolher novamente, qual então seria sua atitude? Ainda seria a mesma de antes? Vocês ainda me trariam decepção e tristeza miserável? Seu coração ainda possuiria um mínimo de calor? Vocês continuariam sem saber o que fazer para confortar meu coração? Neste momento, o que vocês escolhem? Se submeterão às minhas palavras ou estarão cansados delas? Meu dia foi exposto diante de seus olhos, e o que vocês enfrentam é uma nova vida e um novo início. Porém, devo dizer-lhes que esse início não é o começo de uma obra nova do passado, mas a conclusão da antiga, ou seja, é o ato final. Creio que todos vocês consigam entender o que há de incomum nesse início. Em breve, porém, vocês entenderão o significado verdadeiro desse início. Portanto, vamos passar por isso juntos e acolher o final vindouro. Amém! Amém! As palavras de Deus me comoveram muito e vi que as pessoas têm uma natureza de trair a Deus. Só amamos bens materiais e dinheiro, status e fama, não a verdade. Embora Deus odeie nossa natureza, Ele ignora nossa rebeldia e corrupção e vê se estamos buscando a verdade, se nós nos arrependemos e mudamos. Deus quer nos salvar da influência de Satanás e levar-nos para o reino Dele. Sim! Amém! Mas eu não valorizava a graça de Deus, nem buscava a verdade. Eu estava focada em achar um emprego com salário alto, ansiando por riqueza e confortos carnais. Eu era tão tola! Só a verdade pode nos salvar, purificar nossa corrupção, permitir que reconheçamos o bem e o mal e escapemos de Satanás. Entendê-la pode nos ajudar a conhecer a Deus, a saber como viver, como encontrar sentido como uma pessoa. Sim! Buscar dinheiro e prazeres materiais só me afastaria ainda mais de Deus, tornando-me mais corrupta, gananciosa, indulgente e sem chance de salvação. Certo! É como disse o Senhor Jesus, e outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar no furo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Sim, ser rico demais, confortável demais, pode não ser bom. Provérbios diz, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Certo! Amém! Amém! Sim. Os desastres continuam aumentando. Agora, o mais importante é equipar-nos com a verdade e trabalhar muito em nossos deveres. Sim. Em nossos deveres, devemos nos livrar da corrupção e nos submeter a Deus para sermos dignos de ser vistos por Deus como um ser criado. Nada mais tem valor ou significado. Exatamente! Também aprendi que estava nas mãos de Deus se eu encontraria um bom emprego. Eu estava disposta a me submeter aos arranjos de Deus e a me colocar nas mãos Dele. Amém! Graças a Deus! Depois disso, li outra passagem de Deus. Não há correlação entre o dever do homem e bênçãos ou maldições. O dever é Sua vocação providencial que Ele deve cumprir e não deveria depender de recompensas, condições ou razões. Só então Ele está fazendo o dever. Ser abençoado é quando alguém é aperfeiçoado por meio de julgamento e desfruta de bênçãos. Ser amaldiçoado é quando o caráter de alguém não muda depois de castigado e julgado. É quando não é aperfeiçoado e assim é punido. Mas sendo abençoados ou amaldiçoados, os seres criados devem cumprir seu dever, fazer o que devem fazer e o que são capazes de fazer. Isso é o mínimo que uma pessoa, uma pessoa que busca a Deus deveria fazer. Você não deve fazer o seu dever só para ser abençoado, nem o recusar por temer maldições. Deixe-me dizer-lhes uma coisa só. A realização do dever é o que o homem deve fazer. E se ele é incapaz de cumprir seu dever, isso é rebeldia. Amém! Essa passagem me ensinou que não importa se Deus nos dá fortuna ou calamidade, devemos cumprir o nosso dever e completar a comissão de Deus. Essa é a nossa responsabilidade incondicional. Sim. Amém. Em retrospectiva, depois de experimentar alguns fracassos em minha busca de um emprego estável e respeitável, eu fiquei deprimida e negativa e não quis mais cumprir o meu dever. Essa não era a atitude certa em relação ao dever. Certo. Deus nos diz que, como seres criados, temos uma responsabilidade de fazer a nossa parte. Não importa o que Deus nos faz passar, se sentimos fraqueza ou não entendemos a vontade de Deus, devemos continuar o nosso dever. Somos seres criados que devem se submeter a Deus. Nós não temos o direito de exigir algo dEle ou fazer acordos com Ele. Sim. Como seres criados, cumprir nossa parte é nosso dever obrigatório, e nenhuma transação pode poluir isso. Sim. É correto, é o curso natural das coisas, como filhos que são filiais aos pais. Isso. Depois disso, levei meu dever mais a sério e me dediquei a compartilhar o evangelho. Eu estava em paz vivendo desse jeito. Graças a Deus! Um dia, fui chamada para uma entrevista em uma escola de grande prestígio, e eu sabia que o salário seria alto se trabalhasse lá. Mas durante a entrevista, eu disse adeus em meu coração. Deus, tudo é arranjado por Ti. Não importa se vou bem ou não nessa entrevista. Não estou exigindo esse emprego de Ti. Só quero me submeter aos Teus planos. Mesmo se eu não conseguir esse emprego, eu Te louvarei e continuarei cumprindo o meu dever. Amém! Os resultados da parte escrita foram anunciados, e eu estava entre os cinco melhores. Fiquei tão feliz. Depois da entrevista oral, descobri que eu não havia sido escolhida. Um amigo me contou que ele tinha sido escolhido, e embora me alegrasse por ele, fiquei um pouco decepcionada. pedi que Deus me desse paz interior e protegesse meu coração, para que eu me submetesse ao Seu governo. Eu fiquei calma depois da oração e fui cumprir meu dever como sempre naquela tarde. Graças a Deus! Graças a Deus! Eu sabia que se Deus me quisesse trabalhando lá, eu teria conseguido um emprego. Senão, não importa o que fizesse, não teria conseguido entrar. Sim. Eu sabia que tudo estava nas mãos de Deus e ninguém pode prevalecer sobre Deus. Ao refletir sobre isso assim, senti uma força interior motivadora e quis cumprir o meu dever para cumprir as minhas responsabilidades. Amém! Isso me ensinou que aquelas circunstâncias difíceis eram na verdade a graça e benção de Deus. Deus me fez passar por tudo aquilo para testar a minha fé e para ver se eu conseguia ficar fiel a Deus em tempos difíceis. Sim. Ser confrontada com os fatos me mostrou como minha fé estava adulterada, que eu era capaz de enganar a Deus. As palavras de Deus me ajudaram a entender a mim mesma e a reverter minhas buscas erradas. Eu nunca poderia ter ganhado tudo isso em tempos de conforto. Sou grata pelo amor de Deus! Graças a Deus! A Deus te Visitysse Seja dikasal! Para ser em tempos de conforto.